Bom dia, sou a Mariane, sou mestranda em filosofia pela UFSJ, na linha de ética em filosofia política e parabenizo antes de começar a Tainá e percebo que eu estou num momento bem diferente dela, eu estou iniciando agora o mestrado, então o que eu vou procurar mostrar aqui é um esboço do meu projeto de pesquisa que eu reestruturei e não vou compartilhar a tela, vai ser realmente só um texto. Bom, raiva, um desafio filosófico contemporâneo. Durante a história da filosofia, as emoções foram frequentemente subestimadas, concebidas como forças descontroladas que dominavam o indivíduo na ausência de racionalidade. Sob a perspectiva de Robert Solomon, essa ideia foi denominada modelo hidráulico das emoções, descrevendo as emoções como forças que se acumulam dentro do sujeito até se explodirem, condicionando a uma experiência emocional. Conforme observado por Solomon, essa concepção permeou a história da filosofia e foi transmitida para a modernidade por autores como Hume e Descartes. Todavia, nem todos os filósofos pautavam as emoções de forma negativa, como por exemplo Aristóteles, que as considerava fundamentais para avaliar a moralidade das ações. Autores contemporâneos como Flávio Ilides e Felipe Carvalho também contribuem para a superação dessa ideia, apresentando diversas lacunas e considerações sobre a temática. Compre compreender que existe uma área de investigação referente às emoções particulares. A raiva, o nojo, a inveja e o ciúme desempenham papéis importantes na vida do sujeito e estão frequentemente relacionados a questões éticas em contextos políticos, religiosos e científicos. Nesse sentido, a empatia abordada por Amy Copland e Peter Gold, a compaixão explorada por Roger Crisp e a raiva, considerada uma emoção negativa ou moralmente complexa, investigada por Martha Nussbaum, Laura Silva e Maisha Cherry. Já outra linha de pesquisa, inserida na neurociência afetiva, tem sido a influência das emoções no julgamento e na tomada de decisões, trabalhada por autores como Antônio Damasio. Como evidenciado na atualidade, as emoções têm sido amplamente investigadas, seja por abordagens semelhantes ou dicotômicas, destacando as denominadas emoções complexas, que estão relacionadas a uma interação entre elementos fisiológicos, afetivos e cognitivos. Alguns filósofos ponderam diversas definições sobre o que são as emoções complexas, bem como a concepção proposta por Peter Gold. O autor discorre que uma emoção é complexa, enquanto normalmente envolve muitos elementos diferentes, episódios de experiência emocional, incluindo percepções, pensamentos e sentimentos de vários tipos e mudanças corporais. Desse modo, o pensamento de Martha Nussbaum é um encontro da teoria de Gold, uma vez que a autora disserta sobre como as emoções, e especialmente a raiva, são acompanhadas de mudanças corporais e estados de sentimentos subjetivos. Aprofundando as investigações sobre as emoções complexas, a raiva se destaca. É considerada uma emoção universalmente conhecida, ainda que frequentemente subestimada em sua complexidade. Talvez por isso, seja tema de interesses de diversas áreas do conhecimento, desde a psicologia até a filosofia. Com grande destaque na abordagem moral e ética de diversos autores, como Martha Nussbaum, a raiva proporciona profundas análises sobre as implicações associadas. Apesar da relevância do aprofundamento das investigações sobre a emoção, na esfera filosófica, é possível notar a escassez de discussões sobre esse tema no contexto brasileiro, a partir dos dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Em pesquisa realizada em julho de 2024, foi localizada apenas uma dissertação, que perpassa por questões relacionadas à raiva em contextos éticos morais. E aqui também destaca a dificuldade, como a gente tem pouco aprofundamento na temática da raiva, pela perspectiva filosófica, isso torna o trabalho um pouco mais árduo também. Ao trabalhar a natureza da raiva, Nussbaum trabalha em sua obra sobre a discussão da raiva como uma emoção complexa e sobre uma perspectiva crítica. Segundo a autora, a raiva envolve conteúdos cognitivos e intencionais. Muitas vezes associados à percepção de injustiças. A crítica de Nussbaum se fundamenta na hipótese de que a raiva não é necessária para combater a injustiça, uma vez que pode resultar em danos e, portanto, se torna socialmente prejudicial. Como uma alternativa mais construtiva, a autora defende o perdão como elemento que contribui para uma sociedade mais livre de situações de injustiça e que promove a redução do conflito. A ideia da raiva como provocadora central de retaliações é muito clara na perspectiva da autora. Nesse sentido, Nussbaum argumenta, abre aspas, A tendência à raiva e à retaliação está profundamente enraizada na psicologia humana. A raiva traz alguns benefícios que podem ter sido valiosos em determinado estágio da pré-história humana. Ainda hoje, permanecem vestígios do seu papel útil, mas sistemas de justiças benéficos e voltados para o futuro tornaram em grande medida essa emoção desnecessária e somos livres de prestar atenção à sua irracionalidade e destrutividade. Fecha aspas. Outros autores, como Ben Ziv, também discutem a raiva de forma complexa envolvendo diversos elementos emocionais, bem como indagação, ressentimento e frustração. Segundo o autor, as emoções são fenômenos altamente complexos e sutis, cuja explicação requer uma análise interdisciplinar e sistemática das suas múltiplas características e componentes. Mesmo com algumas distinções em relação à teoria de Nussbaum, ambos compartilham de alguns pontos, como a ideia de que a raiva surge por meio de estímulos, como injustiças percebidas e de que maneira pode ser considerada uma emoção perigosa caso não seja adequadamente sentida. A raiva, de modo geral, para Ben Ziv, é uma emoção bastante complexa, já que existem diversos fatores que contribuem para a dimensão do sentimento que existe nessa experiência emocional, os quais precisam ser analisados cautelosamente. Além disso, examina outros fatores para além dos estímulos de injustiça, que podem desencadear a raiva, como experiências passadas pelo sujeito. Ben Ziv pondera uma avaliação de atitudes específicas e que, além de se manifestarem em contextos de injustiça, a emoção é considerada depreciadora. Outro ponto defendido pelo autor, juntamente com Agnes Calardi, é que o objeto punitivo da raiva é constitutivo da emoção. Em outras palavras, não está meramente associado à raiva, mas sim é uma importante parte dos elementos que a constituam. Diversos autores consideram a raiva contraproducente e moralmente problemática, especialmente por meio de uma perspectiva ortodoxa que enfatiza a racionalidade e a moderação das respostas emocionais. Ao enfocar a abordagem elaborada por Nussbaum, nota-se que a autora vai em contrapartida à ideia de que a raiva é uma emoção necessária para assegurar a dignidade do sujeito. A pensadora ressalta sua análise crítica sobre a justiça retributiva e discorre que a raiva não é um meio seguro para alcançar a justiça, como autores que sustentam uma visão pluralista acredita. Ao pensar em justiça retributiva, considera-se que a possível punição de um infrator deva ser proporcional ao dano cometido. Essa punição reflete, de modo direto, uma justiça pautada em vingança e retribuição. Por meio da concepção de Nussbaum, essa abordagem é fortemente criticada, uma vez que se baseia em um lado negativo das emoções, bem como a vingança, ao invés de enfatizar o bem-estar coletivo e pessoal. A autora concebe a justiça como algo que promove a dignidade e não punições ao infrator. O pensamento de Nussbaum, no entanto, pode ser indagado, pois desse modo desconsideraria a pertinência de punições e seu pragmatismo se torna insuficiente, advindo de uma compreensão um tanto quanto idealista de justiça. Posto isso, é necessário pontuar que alternativas construtivas propostas pela autora são constituintes de uma realidade irrealizável, uma vez que sua implementação se torna inviabilizada no que tange a justiças reais da sociedade. Desse modo, compreender a raiva e qual seu objetivo se faz pertinente, já que a tradição filosófica é uma grande influência ao pensar a definição e também a condução da emoção pela história da filosofia. À vista disso, Nussbaum corre, abre aspas. Qual é o objetivo da raiva? A tradição filosófica concorda em afirmar que existe um duplo movimento na emoção. Este duplo movimento da dor infligida ao contra-ataque é tão proeminente que taxonomias antigas classificam a raiva como uma emoção que espera um bem futuro em vez de uma emoção que responde ao mal presente. Aristóteles enfatiza que o movimento para frente, característico da raiva, é agradável. E que a raiva é, nesse sentido, construtiva e ligada à esperança. A recompensa imaginada é vista como uma forma de amenizar a dor ou reparar o dano. Fecha aspas. A partir do exposto, pode-se pontuar como se torna um grande desafio realizar uma rigorosa análise sobre a raiva, uma vez que o duplo movimento de respostas e ao dano, né, e busca por respostas futuras são concebidos como obstáculos para pensar essa definição. Desse modo, a raiva pode tanto motivar a justiça quanto promover o conflito e comprometer diretamente o bem-estar coletivo. Este é considerado um dos principais debates contemporâneos entre as concepções sobre a raiva e seu valor moral. Nussbaum acredita que a raiva pode ser tanto valiosa quanto perigosa na vida do sujeito, pois pode estar condicionada ao excesso e ao erro. Observa-se que o argumento apresentado pela autora ressalta uma relação entre raiva e a ideia de retribuição e vingança. No entanto, a análise proposta por Nussbaum pode ser contestada, uma vez que a raiva, na condição de uma emoção, não necessariamente surge em contextos em que o desejo é exclusivamente o de retribuição ou vingança. A ligação existente entre raiva e vingança é apenas um dos elementos que permeiam a raiva e que tornam a emoção ainda mais complexa e multifacetada. Evidentemente, a abordagem de Nussbaum não é a única vigente sobre a raiva. Diferentemente, Laura Silva possui uma concepção pluralista da emoção, isto é, reconhece que existe mais de uma interpretação sobre a raiva. Desse modo, a autora desafia e argumenta em relação ao panorama do desejo de retribuição da raiva, o qual é defendido por Nussbaum. Para ilustrar essa crítica, Silva destaca e propõe, abre aspas, o que é esse desejo de retribuição? Os defensores da visão retributiva da raiva não disseram muito bem o que significa a percepção do desejo que eles entregam. Portanto, faça uso de uma noção tênue e intuitiva de desejo. Fecha aspas. Em outras palavras, para Silva, a ideia de que o objeto da raiva se concentra no desejo de que as coisas deem errado para o infrator não é muito bem estabelecida e, portanto, é validamente questionada. Nussbaum, portanto, introduz o conceito de transição raiva que designa justamente a transformação da raiva em ação edificadora e em busca de justiça. Em linhas gerais, seria a busca pela superação da raiva e suas tendências profundamente destrutivas, a qual, como já exposto, se torna inviabilizada por não serem facilmente implementadas. Nesse sentido, essa transformação deve ser questionada devido à variabilidade individual do sujeito e à complexidade inerente no que tange as emoções, como argumentado por Benzir. Abre aspas. As emoções são algo que as pessoas pensam que podem reconhecer quando as veem, mas é difícil defini-las de forma inequívoca. A complexidade emocional decorre do fato de as emoções serem altamente sensíveis a fatores contextuais e pessoais. As emoções não aparecem isoladamente, mas no conjunto de atitudes emocionais. Em contraste a essa concepção, pode-se observar como Nussbaum, ao mesmo tempo que trabalha a raiva como uma emoção de alta complexidade, propõe saídas frágeis que colocam o contexto da emoção como algo meramente possível. Este é um dos pontos de desencontro entre a compreensão de Nussbaum e Benzir, que legitima o contexto e a subjetividade do sujeito. Essas questões esbarram diretamente em temáticas que envolvem circunstâncias éticas e morais do indivíduo dentro da sociedade. É evidente, portanto, que o contexto no qual o indivíduo está inserido dificulta ainda mais a transformação proposta pelo autor. As divergências dos demais autores supracitados enriquecem o debate sobre a raiva e evidenciam a necessidade de uma compreensão mais abrangente da emoção. Explorar as dimensões da raiva no contexto filosófico é fundamental para compreender ainda mais sua influência moral na vida do indivíduo. Bom, eu finalizei a leitura do meu texto e aqui só contextualizando um pouco mais. Como eu disse, eu estou começando agora o mestrado, comecei agora nesse mês de agosto. Então, ainda explorei pouco do que eu pretendo. Essa, de fato, é uma proposta de pesquisa, fazer uma análise crítica sobre o pensamento da Marta Nussbaum, mas aqui eu trouxe alguns diálogos entre outros pensadores que falam sobre a raiva. E aí gostaria de agradecer os organizadores do evento, parabenizar a Tainá pela apresentação e as outras apresentações que virão posteriormente e também agradecer o CNPq pelo fomento da pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Mariane. Eu abro agora para perguntas. A minha é mais longa, então. A minha não vai ser tão longa. Obrigado pela apresentação. Foi muito interessante. Eu quero destacar e fiquei surpreso que você está recomeçando o mestrado porque já tem bastante bibliografia e bibliografia bem relevante. Bom, a minha pergunta é sobre uma dimensão moral da raiva que parece assim que na tua apresentação e na tua discussão foi deixada um pouco de lado e eu acho que ela é deixada um pouco de lado pela própria Nusdon, que é a questão da justificação da emoção. Tem uma questão na literatura que é sobre a aptidão, a aptness, ou a normatividade da emoção que não tem a ver com os efeitos produzidos pela emoção e sim se ela é uma emoção adequada, apropriada como uma resposta às situações. e que me parece que é uma... Existem maneiras que são muito mais fáceis de justificar a raiva, pensando na racionalidade da raiva. Se eu sinto raiva e é uma raiva racional, quer dizer, é uma resposta racional ao algo que aconteceu, algum evento, etc., então ela é justificada. Então tem um valor moral que está na justificação dessa emoção que tem a ver com a adequação. E eu acho que em muitos casos a raiva no espectro político, quando surge num contexto político ou num contexto social, ela pode ser justificada dessa maneira. Por mais que os efeitos que ela produza talvez não sejam os melhores, daí eu entendo que a Nussbaum foca nos efeitos que a instituição política vai criar, ela é racional. Então eu acho engraçado que seja muitas vezes tratada como irracional à raiva, e pontos parecidos são explorados na literatura. A Amia Serenivasan tem um texto sobre isso, o nome é The Eptness of Anger, e discute justamente isso. Então eu queria saber se tu vai explorar essa questão sobre a aptidão da emoção ser também um aspecto moral dessa emoção, e não só os efeitos que ela produz. Até porque tu mencionou isso, não tem um link necessário entre os efeitos produzidos pela emoção e a instância da emoção. Então se a emoção ela tem uma adequação, me parece que ela já tem uma justificação moral encaminhada. A outra coisa que eu queria falar é sobre... Assim, na tua apresentação tu falou muito sobre a raiva e dimensões da raiva e interpretações diferentes da raiva e boa parte dos exemplos que a gente tocou foram exemplos morais. Eu queria saber se da maneira que tu está entendendo raiva ela é uma emoção que sempre tem contexto moral tu definiu uma das definições que tu mencionou é que é uma resposta a uma injustiça percebida. Mas alguns autores na literatura fazem uma distinção entre a raiva não moral que chama de raiva e uma raiva uma versão moralizada da raiva que chamam de indignação. O Prince, por exemplo, faz isso no livro dele do Constituição das Morais e o Constituição Emocional da Moral. Eu queria saber o que tu acha dessa distinção porque algumas pessoas tratam a raiva como uma emoção que tem objetos morais e não morais e outros que separam. E daí talvez isso pudesse ser relevante para a discussão da racionalidade dessas duas emoções diferentes. Eu sei que não é tão comum essa distinção mas existem alguns pensadores. Ok. Bom, vamos lá. primeiro você fez um comentário sobre o acaboso teórico eu passei um bom tempo trabalhando as referências e eu também já venho de duas iniciações eu trabalhava emoções na verdade então eu já tenho dois anos que eu já venho dentro desse contexto e aí se aproximar da raiva foi como virou a página mas eu já tinha noção de alguns autores que trabalhavam isso já há um tempo. e aí em relação a essa justificação da emoção sobre essa questão da racionalidade da raiva é um debate bem complexo a gente tem autores ali que estão de um lado estão de outro mas o que eu penso por exemplo na perspectiva da Nussbaum ela tenta propor uma solução uma saída para o problema da raiva um tanto quanto tópica porque ela propõe o perdão como uma alternativa edificadora construtiva é um papo muito alta ajuda que eu pessoalmente não gosto ela tem o Forgiveness que é um dos capítulos da obra dela que eu ainda não entrei mas pretendo entrar para poder criticar com mais propriedade e que ali ela fala muito do perdão como essa saída como se fosse algo super tranquilo não peraí vamos perdoar que isso aí vai tampar o problema da raiva e vamos seguir essa é uma questão que eu vou criticar ali na perspectiva dela então é uma solução bem falha digamos assim porque não é tão simples você adotar o perdão tem individualidade do sujeito tem contextos que variam bastante situações então essa é uma questão pontual a ser analisada e aí entra juntamente a essa ideia um pouco tópica dela do perdão como a saída entra essa questão da moderação da raiva moderação de emoções que é justamente um ponto que pessoalmente falando eu não sei se é tão possível assim eu acho que essa é a minha perspectiva vamos lá controlar a raiva ela ser adequadamente sentida plenamente justificada nesses contextos você pode sentir raiva em outros em outros não pode mas tem um limite do que você pode sentir porque se você tende ao excesso isso é prejudicial para você isso é prejudicial socialmente mas como dosar isso tem até um autor que trabalha a racionalidade da emoção não me lembro bem agora o nome exato dele mas trabalha justamente isso que as emoções possuem racionalidade mas aí trazendo para o contexto sujeito em um momento onde ele está tomado de raiva acaba se tornando algo muito espontâneo uma resposta de fato acredito e ela pega muito essa questão sobre a raiva estar focada na retribuição nesse desejo de que o infrator sofra da mesma forma como essa pessoa sofreu seja por um dano causado a ela mesma ou um dano causado a um alguém próximo ou a algo dela ou que pertence minimamente a ela então ela foca e critica como a raiva ela perde um pouco esse feeling de ser sentida como raiva e ela passa a se tornar um desejo puro de retribuição o que a Laura Silva que tem uma visão mais pluralista da raiva que adota a raiva ali como ok frente às injustiças ela pode ser percebida e ela também pode ser um motor para entrar ali em questões de injustiça então assim tem um conflito entre essa questão entre essa justiça retributiva que para a Nussbaum não é tão legal para a sociedade não é legal para o sujeito uma visão bem mais ortodoxa de fato e alguns autores que trabalham essa visão pluralista que não a raiva ela é um motor ali para as questões de injustiça ela pode movimentar algo deixa algo em movimento para que alguma realidade seja mudada e aí a sua outra pergunta sobre a raiva como uma emoção moral e tem esses dois lados de cotônicos a raiva como uma emoção moral e a raiva como uma emoção não moral eu acredito que a raiva ela perpassa bastante pela moralidade em alguns momentos eu acho que fica um pouco difícil desvencilhar ela da moralidade ainda que a gente tente muito se esforce muito por isso e aí tem o texto do Prince que foi uma época uma indicação para fazer a leitura mas eu não me aprofundei nele porque aí eu decidi focar bastante o meu projeto na crítica da Nussbaum mas eu acredito que é um pouco difícil de desvencilhar a moralidade da raiva espero que tenha sido satisfatório se não pode replicar também o Maria Maria Nê primeiro quero também te parabenizar pela tua revisão de literatura que mesmo estando no início do mestrado já é substancial um pequeno adendo ali a questão se é uma emoção moral ou não a raiva quando a gente resumindo a raiva eu defenderia que ela passa por essa mediação porque quando a gente sente raiva a gente tem um senso de injustiça por isso que a gente está sentindo aquela raiva geralmente é que fairness parece que a raiva está conectada com essa noção de fairness e por isso a gente sente ela está conectada com o que não deu pra entender direito com a noção de fairness que a gente traduz geralmente como injustiça mas não é bem injustiça mas parece que ela tem alguma coisa nesse sentido então eu faria essa análise por esse lado mas assim eu escrevi aqui para não tomar muito tempo a gente é meio palestrinha algumas vezes é o vício da nossa profissão eu fiz um comentário misturado com uma pergunta só uma coisa também só um esclarecimento você chegou a passar pelo anger e forgiveness porque falou que eu passei só pelo capítulo da raiva ah tá ah tá por isso que eu então eu acho que a ligação sobre a raiva ela é ela é de fato tão radical como ela parece viu ela até diz numa parte lá que em uma pessoa sã e não excessivamente ansiosa enfocada em estátua a ideia de vingança ou retribuição é um breve sonho ou nuvem né logo dissipada por pensamentos mais sensatos de bem-estar pessoal ou social né e aí a raiva bem fundamentada se coloca fora 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 de negócio em sua forma mais saudável tornando-se uma esperança compassiva né então essa é a tal é o tal do estágio transicional que ela que ela faz né que vai além do que ela o argumento ser um sentimento de vingança né mas só que a cautela da Nuno sobre a eficácia da da raiva para trazer justiça contrasta com muito do que é escrito sobre a raiva justamente no no reino terapêutico né o analista de sistemas familiares examinam o funcionamento triangular da raiva na manutenção do equilíbrio injusto em relacionamentos interpessoais por exemplo a raiva pode ter uma função útil na diferenciação da presença não ansiosa que então pode quebrar padrões geracionais de negligência ou de abuso né terapias narrativas então acham a raiva útil para reescrever a história de um paciente e conceder controle e agência para a vida desse paciente né embora a raiva possa ser mal direcionada explosiva reprimida ou prejudicial de alguma forma ela também pode chamar atenção como uma febre né iniciando algo que está errado e que precisa ser corrigido né indignação a raiva como conselheiro pastoral pode nos ajudar a detectar e revelar nossos ídolos culpa e vergonhas ocultas e assim limpar o caminho para que possamos imaginar nossas histórias futuras com esperança based on anger and forgiveness né a Nusbo então ela concordaria pelo menos que a raiva pode servir como um sinal de que algo está errado como um chamado para despertar até mesmo com um impedimento ela serve a uma função mas ela falha em motivar a menos que vá além do transicional e nos motive em direção do bem comum então ela tem esse ceticismo muito forte quanto a motivação da raiva e como tu vai ver no anger and forgiveness e tu deve ter ido muito mais coisas dela ela não é uma filósofa trivial ela tem uma razão muito forte para rejeitar essa justificação normativa que remonta lá do Rawls do professor dela então não é uma razão trivial que é a questão da instabilidade justamente isso para a Nusbo mas o que eu quero saber agora é de uma outra filósofa que é a Mariane você qual é a tua visão sobre a raiva enquanto critério normativo para a justiça famosamente a Nusbo rejeita uma justificação normativa da raiva para uma teoria da justiça mas eu quero saber você qual é a tua visão sobre essa justificação normativa da raiva para uma teoria da justiça certo olha eu acho que assim no início quando eu estava esboçando a ideia do meu projeto eu pensei em fazer um conflito de perspectivas entre essa perspectiva mais ortodoxa da Nusbo e da Laura Silva que é uma pesquisadora também bastante conhecida que defende a visão pluralista só que assim eu percebi que era muito pouco tempo ambas se apoiam em teorias bem aprofundadas então assim dois anos realmente seria bem limitado mas aí por que eu estou falando isso porque eu me encontrei dentro desse dilema e aí deixa eu conversar com o meu orientador mas aí o que você acha você tende mais a acreditar nessa visão ortodoxa de justiça repuditiva ou você tende mais ali para uma questão mais pluralista de acreditar nessa potência da raiva como algo que pode transformar esse cenário de justiça ou você está neutra aí que também não tem nenhum problema e aí eu realmente não sabia responder eu ficava assim é complicado eu entendo algumas questões de um lado e entendo de outro apesar de não ter me aprofundado tanto depois dessa decisão de não fazer esse confronto não me aprofundei tanto mais na visão pluralista ainda vou me aprofundar mas atualmente eu tendo mais a recusar um pouco essa ideia da Nussbaum tanto que eu venho criticar o que ela pensa por quê quando ela fala ela meio que não é que ela se contradiz mas não soa tão coerente talvez essa é a palavra quando ela fala que a raiva ela pode sim né vir por meio de estímulos de injustiça de injustiça né quando você está num cenário onde tem algo injusto acontecendo é super ok você sentir raiva tipo assim tudo bem esse estímulo pode acontecer mas ao mesmo tempo essa raiva ela deve ser cessada ali porque ela não pode ser algo que vai transformar aquele cenário então tudo bem você sentir raiva naquele momento mas calma aí ela precisa ser comedida ela precisa ser controlada entre aspas ali e assim eu acho que fica um pouco difícil né é uma teoria é que eu vejo alguns furos nesse sentido eu acho que ela tem uma perspectiva bem rígida sobre a raiva é bem ligada a uma questão ortodoxa mesmo é e que assim eu não vejo com tanta rigidez assim né ela dá essa perspectiva dela como algo de fato dado e pronto né a raiva não é uma emoção boa ela pode ser importante porque perto de um contexto moral você sentir é aceitável mas peraí vamos dosar a raiva eu acho que isso tem hora um pouco difícil um pouco ilusório você pensar nessa possibilidade então assim eu tendo atualmente a ir mais para o lado pluralista da raiva mas no primeiro momento eu estive ali entre as duas e até neutra mesmo frente às perspectivas mas atualmente eu tendo mais a tecer críticas a essa visão ortodoxa Luísa tem uma pergunta na verdade vocês já tocaram em pontos que de alguma maneira tangenciarem a minha pergunta então eu prefiro não tomar muito tempo mas parabéns para a pesquisa viu Mariana achei muito interessante talvez uma colocação assim não é minha área de pesquisa mas eu me interesso muito pela vida sentimental humana a partir da perspectiva fenomenológica sobretudo do Max Scheler e também talvez seja possível pensar não sei se caberia no seu trabalho claro a gente tem sempre que fazer um recorte uma escolha pressupõe uma abstinência de alguma coisa a gente sempre tem que sacrificar alguma coisa mas porque numa perspectiva fenomenológica a vida sentimental humana ela tem um caráter epistêmico então pensar a raiva dentro desse pressuposto que é um pressuposto fenomenológico implicaria talvez em pensá-la como como uma abertura do humano ao mundo que me revela conteúdos do próprio mundo entende então qual seria esse lugar epistêmico da raiva sabe eu não sei se faz muito sentido pra você isso e uma outra questão que veio aí essa realmente os meninos não mencionaram eu acho que vale a pena eu tocar como eu falei não é muita minha área né mas eu assim eu tenho nota de que há alguns estudos inclusive uma prima minha a Letícia Letícia Belo ela tá fazendo doutorado lá não sei se tu já ouviu falar nela doutorado lá na UFSM e ela vem estudando a raiva e eu sei que ela é bem próxima das questões de gênero também e eu sei que hoje em dia tem na abordagens contemporâneas abordagens ontológicas contemporâneas que fazem esse recorte do ser do ser feminino né então eu não sei se seria possível talvez se faz algum sentido pra você analisar a raiva também nessa nessa linha de pensamento sabe como a partir de uma de uma ontologia de gênero né que também não é muito a minha área sou bem ignorante mas eu tenho nota né eu tenho nota disso então pensar a raiva situada nessas nessas questões não sei se faz muito sentido pra você talvez nem faça né porque a gente tem que fazer escolhas metodológicas né e e é péssimo quando alguém a gente a partir das escolhas a pessoa vai lá e fala ah você não abordou disso mas é claro se não vira um manual né e não é pra ser um manual mas novamente parabéns viu Mariane a sua a sua bagagem é bibliográfica tá excelente bons bons trabalhos aí pra você obrigada obrigada Luísa obrigada pelo comentário e sim a dissertação da Letícia eu li ela é uma dissertação bem importante porque eu citei ali né a escassez da pesquisa no Brasil e a tese a dissertação dela é justamente a dissertação que perpassa por questões da raiva fora ela não tem e a leitura da dissertação dela foi bem importante pra mim porque eu tive uma base de como abordar a raiva né eu percebo o que ela fez foi algo que na banca do processo seletivo me foi alertado né tenta encaixar essa raiva né em algum contexto pra ficar algo bem mais trabalhado a Letícia no caso ela usa justamente em questões feministas então assim é algo que eu pretendo pensar catei essa essa sugestão eu acho que ela é bem importante pra direcionar melhor o estudo da raiva mas muito obrigada pela contribuição também te desejo uma ótima apresentação a gente agradece a Mariane